E a gente abre a edição de hoje falando do trabalho do Corpo de Bombeiros. Olha, você sabia que a corporação de São José do Rio Preto recebe, em média, por dia, 500 ligações? É isso mesmo! São chamadas que muitas vezes são resolvidas ali mesmo pelo telefone e ajudam até a salvar vidas. Do outro lado da linha, uma jovem pede ajuda. Olha, o meu gás começou a vazar do nada e eu não sei fazer isso parar. Eu moro sozinha, não tem ninguém para me ajudar. Você mora em casa ou apartamento? Eu moro em uma casa. Pode ficar tranquilo, vou ficar na linha. Se cair, eu ligo de novo para você. Se você quiser fazer um negócio que eu vou te ensinar, você pega uma caneta ou uma chave de fenda, coloca onde está a bolinha aí e dá uma pancadinha rápida. Mas então, tá bom, muito obrigada. Imagina. Obrigada mesmo. Chamadas como essas são comuns de serem recebidas aqui pelo Corpo de Bombeiros de Rio Preto. No Centro de Atendimento e Despacho, são recebidas por dia 500 chamadas. Dessas, 29 são enviadas viaturas e 4 são resolvidas aqui mesmo, por telefone. A nossa formação, a formação desses homens que atende a população é basicamente da Escola Superior de Bombeiros. E claro, assim que eles vêm para essa função de atendimento e de despacho, eles recebem algumas orientações por procedimentos operacionais padrão do Corpo de Bombeiros do Estado. O tenente conta que entre as principais chamadas estão ocorrências mais simples e que muitas vezes são direcionadas para outros órgãos. Tem algumas chamadas que são padrões, né? A gente vê a própria ocorrência com o GLP, né? Que é o gás de cozinha nosso, vazamentos. Então dá para orientar realmente a pessoa pelo telefone. Isso não impede da gente também enviar as viaturas ao local para maiores informações, orientações. Casos como o da Andressa, que na véspera do Dia das Mães, deu à luz a Valentina dentro do banheiro. Francisco foi quem ligou para os bombeiros e recebeu as primeiras orientações. Eu me desesperei, liguei para eles, aí a ligação caiu. Ele retornou para mim, perguntando o que estava acontecendo. Eu falei que minha filha estava morrendo. Aí foi na hora que ele mandou me acalmar e mandou vir para dentro de casa, entregar o telefone para ela e encobrir ela com um pano que ia dar tudo certo. Vai ficar marcado. Vai sim. Vai ficar marcado para a memória, né? Vai ficar marcado. Vai ficar marcado. Obrigado.